E aí, men! Bom dia, bom dia, bom dia! O que vai acontecer agora? Mais uma vez! Todas as malas, tá? Tô, 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 tô! E partiu! RJ Simulator, tá? Simbora levar as malas, o trideseu! Aí, men! Será que vai dar isso aqui? Acho muito difícil dar isso aqui, viu? Vamos ter que fazer mágica! Aí é mágico! Será que dá, galera? E aí? Que dá, dá, mas vai ser rajada! Olha isso aqui, galera! Como é que a gente tá? Rajada, rajada! O PC tá aqui, tri, mãe, eu... E é isso! Tá dando seis horas! Só bom! Fala, galera! Chegamos no Rio de Janeiro, eu tô muito cansado. Foi seis horas mais que a gente parou quatro postos, olha lá, beber água, dar uma descansada. E eu tô aqui chegando em Literói! Pra quê? O que é que vocês acham? Quem tá faltando aqui? Passamos no apartamento, eu não tenho mais mala no carro. Deixa eu ver tudo aqui. Graças a Deus, viagem foi boa, tudo tranquilo. e só bora. Chegando no Tchutchu, será que ele vai... Tô ligado, vai que silêncio. Vou tentar pegar da Gopó também. Chegou? Tchutchu? Chegou, entendeu? O que é isso, Tchutchu? O que é isso? O que é isso? Eita! Tava tudo... Hum... Ah, ele tava dando uma foto. Ah, é, meu negão. Olha quem tá aí também, vovô. O Tchutchu vai ser o primeiro a entrar na casa. Tá feliz, tá feliz, tá feliz, né? E fala comigo, vãs. Chefe 2 Canária, diretamente do NJ Simulator. Glória. Abri o vlog assim do nada, porque chegamos aqui na minha nova casa. E, meu amigo, eu não sei nem por onde eu começo. Então, realmente, primeira vez que eu tô perdido, porque faz muito tempo que eu espero por isso, pra pegar uma casa da hora, pra conseguir gravar, fazer live, conteúdo. Olha aí, ó. Nunca fiquei nervoso fazendo um vídeo. Foi a primeira... Primeira vez que eu fico nervoso mesmo, fazer um vídeo. E, realmente, eu não sei pra onde eu começo. Eu só queria agradecer a vocês aí, por tudo. Se não fosse vocês aí, nada disso teria acontecido. Nem... De sair de Natal, pra ir pra São Paulo, pra viajar pelo mundo, pra conquistar esse carinho enorme que hoje em dia eu tenho. Só tem a agradecer, men. Então, eu não sei se eu mostro logo a casa, o que é que eu faço. E, realmente, eu não sei, viado. Tenho que mostrar quem vai morar aqui comigo, como é que vai ser. Tenho que mostrar muita coisa, mas, realmente, eu tô perdido. Tipo, eu não elaborei nada. Tchutiu! Realmente, eu não elaborei nada, nem fiz nada. Mas, deixa eu mostrar aqui. Ó, trouxe minhas malas, tá tudo aqui. E tem mais uma, que é a pessoa que vai morar comigo. Galera! Bem, estrala o like, compartilha, passa pras as amigas, passa pras as primas. E deu certo, hein? Vamos embora, vamos nessa. E seja o que Deus quiser. Então, eu vim logo pra dentro da salda, é isso mesmo. A gente tá dentro de uma salda. Como vocês sabem, eu e o Tri, vamos dar start aqui nesse projeto. Vamos dar o RJ Simulator. E pra isso, a gente se trouxe quem? O cara mais forte, campeão do Olímpia, campeão da Twitch, líder do universo. Capulímpia! E vamos embora! Ó, eu vou vibrar. E claro que o Tio Tio tá junto. Olha isso aqui, galera. Depois eu mostro. Vamos embora, vou apresentar a casa pro Cabrito, tá o like, o Cabrito, a mãe dele, a minha mãe, a irmã, o Choqueceira tá aqui também. Então, só vem conosco, Cabridão, fechou? Chega, chega Cabrito, também abre, também chega Cabrito. Cheiro burro, a filha do Monk, Cheiro burro, que foi um monte. Olha, quem tá aqui, trouxe oowers do Cabral, que ele é perito em Maringuerra, de construir casas, demolir, fala tu. Me mudei pra cá, com o Zé Mamão aqui, o Zé Ruela da Silva. Galera, vamos dar uma geral na casa aqui, vou apresentar pra vocês rapidamente, mas a gente vai o que? Lavar a casa completa, pra depois organizar como é que vai ser, beleza? Então, se gostou novamente, ei, estrala o like, compartilha, passa pra quem? Passa pra as amigas, passa pra prima, passa pra prima, passa pro primo. A patroa vai pegar. Vamos mostrar aqui o cabrito. Sala, duas salas, outra sala. Olha esse espaço aqui, Vitor. Isso aqui dá pra fazer muita coisa. Fala tu, Tri, as ideias de aqui. O que a gente tá fazendo aqui na turma, velho, isso mesmo, isso mesmo. Vamos ver a cozinha, vamos ver a cozinha. Quem gostou foi o Tchul. Ih, aqui tá fechado, não tem como tirar pra lá. Bora, 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 bora. Cadê? Ei, já roubou essa parte aqui pra ela. Oi? Gostou da cozinha? As duas corujas, duas mamãe coruja. Agora a gente vai ter que dar uma lavagemzinha, né? Já quebrou, Tri? Boa. É porque não é negativo, Tri, que liga. Bora subir, bora subir. Eu sei o quarto que o cabrito vai querer, tem duas opções. Ele já subiu, olha. Ei, aqui? Não, aqui não é uma parte. Aqui a gente vai montar alguma coisa que eu não vou falar agora. Aqui é um quarto. Esse aqui eu quero deixar pra visita. Ó, abre aí. Ó, banheiro. Ó, banheiro. Olha ali fora. A gente já pode até dormir aqui, ué. O Tchul é bom que ele vê tudo, né? Aham. Primeiro que é todo mundo. Beleza. Esse é o papo, você que vai escolher. Esse é o primeiro papo. Vamos pro segundo. Vamos ver logo qual que o Yuri vai escolher. Eu já sei qual que ele vai escolher. Esse aqui é fechado. Vamos ver se o Yuri vai querer esse ou o outro. Ele vai querer esse. Ele é o seu, né? Não. É o seu. Esse, eu acho que você vai escolher esse. Eu acho. É. Esse, aqui tem o closet, ó. Aqui, ó. O closet e o banheiro. O aquele ou esse dele. Ó, tem que ter essa câmera aí, porra. Tem que ter câmera pra ver tudo. É, 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 é. Pelo amor de Deus. Ele vai escolher esse por causa do closet. Aqui dá pra organizar tudo. A cama, coisa de live, tudinho ali. Dá pra fazer tudo, entendeu? E ainda tem o closet. Já tem a bancada. E esse aqui eu não vou mostrar agora, não. Só vou mostrar quando ajeitar. Esse aqui vai ficar pra outro vídeo. Ué. Vou dar spoiler do quarto do... Do... Vamos, bora, bora, bora. É, é, é. Vem, spoiler. Você escolhe. Aqui, no meu canal, promessa. Não pode ser câmera. Vou fechar, vou fechar. Ó, esse aqui é melhor pra você por quê? Tem uma coisa pra você fazer a TV. Colocar a TV. A cama, você junta pra um canto e fica o espaço da live no outro, ó. Você pode fazer live daqui, entendeu? Tira isso. Joga... É, joga. E olha, o outro não tem closet. Olha aí, pô. Tu vai colocar roupa, tudo. Tem? Tem também? Tem closet não. Entendeu? Não, é mesmo aqui mesmo, então. Então, eu acho que esse aqui é melhor. Mas é você que sabe. Aí a mesa fica como? É, a mesa tu escolhe. Eu acho que, olha, a mesa aqui fica ideal, né? Não mesmo. Dá pra fazer em todo canto. Vamos lá ver o outro. Novo. Esse aqui é menor, não é? É menor. É menor, mas não tem closet. Porém, esse aqui tem esse espaço aqui, né? Que poderia fazer live. Também, ó. Mas não tem closet, né? É, eu acho melhor isso aqui pra visita. Eu acho que é melhor que ela é lá, né? O outro é melhor, é maior, pô. É maior que tem closet, pô. O closet já ganha. Show? Então vai querer o outro? Fechou? Fechou. O quê? O outro quarto. Ah, aquele lá é uma mesa tu. Isso. Fechou. Vocês vão acompanhar depois no canal do Yuri. Yuri vai modelar o quarto dele, vai organizar tudinho, fechou? Então é isso, galera. Vamos embora. Eu vou ali comprar o material pra gente dar uma limpeza aqui geral, né? Vamos fazer um mutirão. E a casa tá suja, ó. E eu mostro ela completa a vocês logo mais. Vai vir comigo lá comprar? Então vem. Vem, bebê. Vem. Ó, você vai pegar picanha, colação. Agora? Pra ter churrado. Picanha, colação, frigoita. Onde há? Onde há? Onde há? Não pode comer. Eu posso. Não. E o que é que tem a ver? Pô, sou fibrado aqui, ó. Você não quer começar a manhar, pô? Tudo que tem que fazer. Tu tem que comer tudo. Comer tudo, pra ir cortar. Boa. Galera, quem duvida que eu deixe o Cabrito no shape nessa porra? Eu deixo, velho. Na moral, velho. Vamos lá, galera. Fazer a compra agora do material de limpeza, beleza? As patrobras estão ali. Lembrando que brilhante. Muito obrigado pelo patrocínio. Brilux também. Tamo junto. Vou te dar um bagulho agora pra você que você não deve saber. Nem você, Cabrito. Pra mim é o cara. Tu e os dois? Tem que falar lento. Então o Cabrito também. Sabe por que não é bom pegar um descendente que não tem cor? Cor? Cor. Tá vendo? Esse aqui? Esse aqui, pra mim, esse aqui é o God. Esse tem cor, tá vendo? Cor. Cor. Se você pegar um que não tem cor, você não sabe a quantidade que você tá usando. Meu Deus, tu é cega. É transparente. É melhor. Exatamente. Com cor é melhor, pô. É tudo bom pra tu. Deixa nos comentários. Resta aqui. Com cor, você coloca na esponja e você sabe quanto tempo. Tá vendo, mãe? Tá vendo? Caralho, tá com a mão pesada. Mano, pra mim não tem diferença. Não tem diferença. Quem tem é a mãe do Cabrito. É o mesmo, ó. Eu fui certo então, ó. Aí, perdi. Aí, perdi. Perdi. Tá vendo? Mãinha. Mãinha. E colorido não. A gente sabe quanto tempo tem. Mãinha, eu tenho sintonia, pô. Peraí que eu tô fazendo patrocínio de tudo. A gente vai ser patrocinado por tudo. Faz o patrocínio desse. Qual é brilhante? Minuano. Minuano. Vergelho. E, Uri, qual é o melhor sabão que tem? Minuano? Meu amigo, não tem diferença. É a mesma coisa. Não, meu Deus. Eu perdi. Perdi o patrocínio. Minuano. 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 Eu gosto de ter. Como é que vai bater? Cara, ninguém tem cocô tão grande pra... É, é isso. Tô rastade. Lembra do rastade? Rastade, tupia tudo. Ó, leva um de cada, Tri, não? Ó, um de 100, um de 50. Tá aqui, aqui é meu carro. Ah, tô disputando com a senhora. Vamos trocar, vamos trocar. Isso aí é sustentável. Isso aqui não é não, ó. Esse é quase nada. Saco para uso profissional. E esse aqui é sustentável. Então, vamos trocar. Aqui, ó. Trocamos. Ô, Yuri. Essa daqui, ó. Tá ligado pra que é isso aqui? Pra limpar até as beiradas. É. É sério, olha aí. Isso aqui se der uma... Uma diarreta, eu passo até aqui, ó. Leva isso aqui também, Tri. Não é boa, não? Então. Água. Aperta aqui, ó. Aí vai espirrando e vai coisando. Ganhamos de vocês, ó. Ganhamos, ó. Perdemos. Perdemos. Voltamos aqui, o Yuri deu a cal boa, ó. Pra limpar o vidro, ó. Foi caldo do Yuri. Boa. E agora estamos olhando os panos de prato. Tô comendo, né? Tô com duas flanelas. Flanelinha, God. Esse aqui é pra fogão, Yuri. Isso é profissional, é? Isso aqui não é profissional, tá? A imagem, esse aqui é pra... Meu amigo, faz o que você quiser. Pode limpar também no porcão, meu garoto. É no porcão também. Então, ok. Despeita de mim, seu capricho, rapaz. Ah, beleza, beleza. E como não temos nada, partiu agora pro higiene. A gente foi ali com o meu, comprou umas baganinhas, beleza? Agora vamos pro higiene. Aqui, galera. O que eu mais gosto é essa. Pra galera que sabe de casa, vou dar uma aula agora de geografia amanhã. Não se pode usar cotonete lá no fundo do ouvido. É só ao redor da orelha. Entendeu? Então você comprar cotonete não enfia, não. Você quer outra coisa. A sujeira do ouvido não é sujeira. É pra proteção, pra nada entrar. Exatamente. Porra, não é cultura. Não é ciência, é cultura. Agora é pra levar o primeiro socorro, como diz o pai do Yuri. O que é o primeiro socorro, galera? O que vocês acham? Algodão? Tesoura? Faca? Linha? Não. Não, isso aí tem. Não, papadinha. Calma. Mas isso precisa. Não, mas isso não é. A gente é gamer, velho. Gamer não gosta de sair da caleta. É muito mais fácil. A gente faz aqui e deixa aí. Depois de ir lá no banheiro, pô, joga fora, velho. É o papo. Fica doido pra ter um filho, né? Olha lá, isso aqui, ó. Levezinho. Cara, ninguém tem cocô tão grande pra... Encontramos. Me encontrou o quê? Você. Por quê? Tá pedindo, é? Qual é a pilha? A mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, não. Essa é tamanho diferente dessa, Yuri. Essa aqui, ó. Não, é. Mas presta atenção. Tá pedido, ele não? Lê aqui, ó. 1.5p. 1.5p. Sim. É 1.5p. 1.5p. É a mesma coisa? É porque é uma energia, mais. Cabrito. O tamanho, ele não entra no controle. Mostra o controle aí. Tu é leigo, ué. Essa daí é o tamanho... 1.5p. Cabrito é teimoso. Quer dizer... É só inteligente, meu irmão. Tu é inteligente? É volt. Tanto faz levar essa ou essa, então? O tamanho, ó. O tamanho aqui, ó. AAAA 3 mais 1 e AAA 4. Entendeu? Esse aqui é o tamanho 4, esse aqui é o tamanho 3 mais 1. Ah, o cabrito tá achando que é a mesma coisa. Meu Deus, é isso. Galera, quem sabe, quem sabe aqui, essa aqui, é essa ou essa? Fala, tu, cabrito ou 7. Ganhei já. Eu ganhei, pô. Controle remoto. Comenta aí. Pode comentar. Cabrito é interessante. Maninha, quantos? 2.500. 2.500. 1.700. 1.700? Dá 1.850. 1.640. 1.925. E você de casa? Já deixa aí antes de ver o vídeo. 2.500 gravíssimo. E aí, galera? Vai falando o valor. Não adianta falar depois, não. Ó, e pra falar que eu falei o valor depois, gente. Vem aí, quando for 2.500, a senhora pare, aí pra não ganhar. Tá em 1.130. Deixa eu ver quanto é que falta ainda. 1.500 e ainda falta o quê? Ganhei. Já era. Ganhei, já vou comemorar. Já vou comemorar ali. Já vou comemorar ali que eu já ganhei. Ah, vou comemorar. Certeza, galera. Ali tem mais uns itenzinhos. Vai dar mais uns 200 ali. Pode ficar beirando ali. Se eu não acertar em cheio, vai fazer a diferença de 25 reais. Pode confiar. Cheve, confia. Amanhã a gente vai ganhar 2.500. Meu Deus. É muita noção, Yuri. Galera, eu errei por causa de 50 reais. Olha, mas deu o quê? Deu 2.500. Então é isso, galera. Deu 2007. Então, de acordo com o vídeo aí, como vocês viram, quem ganhou foi eu. E é nós, vamos embora. Vamos pra casa. Vamos lavar a casa. Vamos lavar a casa. Vamos, gente. Quantas vezes eu tô lavar a casa? Fala, galera. Chegamos em casa. E a gente solicitou aqui um serviço top que muita gente não conhece. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vai. Aí, aí, prepara. Chira minha mão pra ver que tá doido. Ó, é, consegui. É, rapo. É isso. E o mesmo, né? Bem certo, bem certo. Olha aqui. A Sandra salvou. Já arrumei a vizinha agora. E é isso. Vamos comer. Escondendo por que? Já comeu toda. Famosa desumilde. Olha aqui. Sua irmã tá fazendo larica aí, chão. É, eu já comi, Jô. Já comeu também? Não. Desumilde também. Agradecimento aqui pra Sandra, né? Agradecimento pra Sandra que deu giro. Os talher, que a Renan não tinha talher. Show? Direita, boa. Direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Sentido? Olha o avião. Olha o sapo. Carro do leite. Tchau, galera. Vamos agora. Mutirão. That's okay, Raul. Sod Редактор. . Não. Até a próxima. . . . Tchau, tchau.